No penúltimo dia de matrículas, a movimentação no auditório central da Universidade Estadual do Piauí, no bairro Pirajá, era tranquila. Mas como de costume, tem gente que deixa para a última hora. É o caso da Ana Carolina. Se prepara para cursar espanhol na UESP. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Trouxe os meus documentos, tomara que dê tudo certo aí na hora da matrícula. No ano de 2013, quando a UESP aderiu ao SISU, foram disponibilizadas 3.915 vagas para 107 cursos. O processo de matrícula deve encerrar com um grande número de novos alunos. A procura esse ano superou as nossas expectativas. Então eu creio que por essa procura, as matrículas se efetivarão com um percentual bem melhor do que no ano anterior. A matrícula é presencial, ou seja, o aluno deve se dirigir até a unidade onde fez a escolha do curso. A Proreitoria de Ensino e Graduação, aqui da UESP, alerta também sobre a importância da documentação que deve ser apresentada no momento da matrícula. Dê uma olhadinha no edital, pegue toda a documentação, faça um checklist para não esquecer nada. As vagas que não forem preenchidas retornarão para o SISU, que irá disponibilizá-las através de uma segunda chamada. Dia 27, o SISU faz a sua segunda chamada. No mesmo dia 27, até o dia 7 de fevereiro, o estudante pode fazer a opção pela lista de espera. O que é isso? Ele confirmar que realmente quer estudar aquele curso que ele lançou como sua primeira opção. Desse modo, mesmo que ele seja chamado a matricular-se na segunda chamada, ele ainda está sujeito a ser chamado para a primeira opção que ele colocou na lista de espera. Mas é muito importante que esse aluno não esqueça de fazer isso, porque senão o sistema vai entender que ele gostou do curso que ele se matriculou e fecha por aí a sua matrícula.